Música Nossa, paradaço, gente Bela parada, bela parada Eu não assisti a classificatória dos cavalos, mas Pela nota, fez uma nota muito boa E é um dos cavalos bastante comentado aqui Nos batideiros Nossa Fazendo uma bela prova, Marcelo Ah, aí está a experiência, né, Jean, o que você estava comentando O cara parou, deu um tempo Fazendo as coisas pausadamente Muitas vezes, né, Gilson, quando a gente espina ali no meio Às vezes a cela dá uma entortadinha Então o cara tem que ter calma de parar, ajustar, centralizar a cela de novo Deixar o cavalo respirar, porque ele sabe que agora, na hora que ele sair galopando Ele só vai parar na hora que terminar o percurso Exatamente, e já saiu acelerando Ele sabe que tem que buscar uma nota alta, que o João marcou bastante alto E tem um monte de gente para trás ainda que tem cavalo competitivo também Então está fazendo a parte dele Show, 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 show Belo de um controle Presta atenção nas rédeas, como estão soltas O cavalo está totalmente sob controle Bela prova do Marcelo Um competidor, também ganhador de vários pontos futuros Vários títulos E está mostrando que não veio para brincar Muito consciente Mostrando muita sintonia com o seu animal E está querendo ir buscar a nota E buscar o título É, Jaco Só quem já fez isso, quem está aí dentro, que sabe A adrenalina que é Que é dar uma tocada dessa Muito boa prova Boa troca O Delano Mandando um abraço para a gente De BH, dizendo que nós Brilhamos na locução e comentário Muito obrigado, Delano Grande abraço Eu acho que a gente melhora um pouquinho Montando a cavalo Está bom demais Obrigado, aí um abração Pessoal do BH Na verdade, né gente O que a gente quer é exatamente Fazer uma coisa bem descontraída Tentando passar um pouco para vocês Da nossa experiência De curiosidade De fora da pista Porque vocês estão assistindo o percurso Vocês estão vendo as provas Então a gente está tentando Exatamente falar de algumas coisas Que às vezes não são Não é todo mundo que sabe Então curiosidade E agora O bicho pegou Detalhes Essa coisa A prova está muito parecida Muito parecida com O que o Gilson falou E Bruno E Bruno Abrajeado É o Pinheiro Marília Só quem já entrou ali dentro E botou Um cavalo para andar forte A gente sabe Sabe da dificuldade E eu estou achando Que esse cara vai empatar Comigo no ponto futuro Vai marcar alto Vai marcar alto Detalhezinho Olha o silêncio eterno É o famoso silêncio barulhento Não é Gilson Sete e cinco Olha aí gente Sete e cinco e meio Sete e seis Sete e três Sete e quatro e meio Duzentos e vinte e cinco É líder, 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 líder Por que que é Por que que é importante ter cinco juízos Teve um juiz Deu sete e três Deu sete e três